A Ascendente, um livro de Kate Souza Concentrei-me em ser capaz de ouvir a voz de Deus com precisão. Há mais de uma década fui enviada para uma prisão federal para cumprir uma sentença de 13 anos. Durante minha estada, esforcei-me diariamente para desenvolver um relacionamento com o Senhor, lendo sua palavra, adorando, orando e ouvindo-o falar. Ai, ele falou, guiando-me com sua voz para receber milagres, sinais e maravilhas bem no meio da minha prisão. Durante esse tempo aprendi muito sobre como Deus fala. Experimentei muitos triunfos, mas também cometi muitos erros. Houve momentos em que pensei ter ouvido falar de Deus, mas me enganei. Outras vezes acertei o alvo. Ao pesquisar nas escrituras a chave da consistência, descobri que Jesus só fez o que viu o Pai fazer. O que significa que eu nunca falharia se fizesse o mesmo. Tudo o que eu tocasse prosperaria porque estaria fazendo a vontade perfeita de Deus o Pai. Ver João 14, versículos 9 ao 13. Conforme eu fui me aprofundando em meu relacionamento com o Senhor, Ele me ensinou muitas maneiras de me posicionar para ouvir e ver o que o Pai estava fazendo. Uma das coisas mais esclarecedoras que já aprendi foi como ascender aos reinos celestiais para receber sabedoria diretamente de Deus. Tiago diz, essa sabedoria não desce do céu, mas é terrena, não espiritual e do diabo. Mas a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo pura, então, amante da paz, atencioso, submissa, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3, versículos 15 e versículo 17. De acordo com James, a sabedoria que vem deste reino terrestre é terrestre. O que isso significa? Quando buscamos ouvir a voz de Deus, enquanto estamos fisicamente aqui nesta terra, muitas coisas podem atrapalhar. A palavra terrestre, no léstico de Taylor, fala do corpo físico em que vivemos. Somos seres de três partes, corpo, alma e espírito. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, seu homem espiritual é feito instantaneamente perfeito. A Bíblia diz que o mesmo espírito que habita em Cristo, habita em vós. Agora, lembre-se de que Jesus só fez o que viu o Pai fazer. Portanto, o Espírito de Cristo vivendo em você, não tem problemas em ouvir a voz de Deus. Seu espírito pode ser aperfeiçoado com a experiência do novo nascimento, mas a sua alma não. É por isso que temos problemas para ouvir a voz de Deus, porque vivemos neste corpo terreno. Nosso espírito vive na tenda de nossa carne e nossa alma. Infelizmente, para nós, este é o lugar que habita a natureza pecaminosa. Em Romanos 7, versículos 20, 22 e 23, o apóstolo Paulo diz Agora, se eu faço o que eu não desejo fazer, não sou mais eu que faço, não sou eu mesmo que atuo, mas o pecado é o princípio que mora dentro de mim, fixo e operando em minha alma. Porque, segundo o homem interior, em meu espírito, em meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus, com minha nova natureza em Cristo. Mas, eu percebo em meus membros corporais, nos apetites sensíveis e vontades da carne, uma lei diferente, uma regra de ação, tornando-me um prisioneiro da lei do pecado, que habita em meus órgãos corporais, nos apetites e vontades sensíveis da carne. O pecado habita em sua tenda terrena. É por isso que temos dificuldade em discernir as coisas do espírito. Os sinais vindos do reino invisível têm que passar pelo filtro de nossa alma e carne corruptos. Porque o pecado habita em nós, os poderes demoníacos, também têm o direito legal de interferir em nossa capacidade de ouvir claramente Deus, de Deus, ouvir claramente de Deus. Porque o pecado fornece uma porta aberta para o inimigo bloquear e distorcer a revelação do céu. Lembre-se do que Tiago diz no capítulo 3, versículo 15, Esse assédio pode se manifestar em dificuldade e confusão ao tentar receber a orientação de Deus. Assim como Deus deseja falar conosco, os demônios também o fazem. Eles querem plantar suas ideias em nossas mentes em um esforço para fazer com que sigamos sua voz em vez da voz do Abba Pai. Enquanto nosso espírito aperfeiçoado estiver confinado nesta tenda terrestre, podemos estar sujeitos a essas coisas. No entanto, o que aconteceria se nosso espírito pudesse se elevar acima destes obstáculos para as esferas celestiais toda vez que precisássemos da orientação de Deus? Ouça novamente o restante do capítulo 3 de Tiago Mas a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, então amante da paz, atenciosa, submissa, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3.17 A sabedoria do céu é pura e imaculada, não é tocada pelo pecado, não é distorcida por nossa carne ou nossa alma, não está sujeita a influência demoníaca, não se limita ao nosso próprio entendimento. O céu contém a revelação perfeita e ilimitada de Deus. Ao buscar a direção de Deus, precisamos sair deste plano terreno e sair de nossa tenda terrestre, precisamos ascender aos céus, onde está localizada a resposta perfeita de Deus para cada problema. Isso é bíblico? Nossos espíritos podem ascender ao céu para obter mistérios e segredos de Deus ou estamos presos a este plano terreno até morrermos? Bem, a escritura diz que somos cidadãos do céu. Filipenses 3.20 afirma, mas a nossa cidadania está nos céus. O que isso significa? Um cidadão é um habitante de uma cidade ou vila, uma pessoa com direito a seus privilégios ou franquias. O céu é a nossa terra natal. Visto que somos cidadãos do céu, isso significa que temos o direito de ter tudo o que está no céu. O que há no céu? Tudo! A presença de Deus, sua sabedoria e revelação para qualquer problema, cura para qualquer doença, provisões para todas as suas necessidades, todas essas coisas e muito mais estão no céu. E porque somos cidadãos dos céus, tudo pertence a nós. Essa é uma ótima notícia, mas sempre me perguntei como fazer para que as coisas que estão no céu venham para baixo na terra. Bem, uma maneira é por meio da ferramenta sobrenatural de ascensão. A palavra ascender significa subir ou ir para cima, para proceder de um grau inferior a um superior, para ir em direção à fonte. Sua fonte é o céu. Todas as respostas de que você precisa para todos os problemas estão aí, mas você está aqui na terra agora. Para chegar lá, onde estão todas as suas provisões, você precisa subir. Você precisa subir deste plano inferior ao superior. Por que chamo este reino da terra de plano inferior? Hebreus 11, 3 diz que o que é visto neste reino foi feito do reino invisível. De acordo com as escrituras, nosso lar no céu é superior ao que vemos aqui. É a nossa fonte, onde tudo o que precisamos está contido. Por sermos cidadãos do céu, isso significa que podemos ir lá quando quisermos. A Bíblia diz que temos o direito legal de fazer isso. Efésios 2, versículo 6, diz E Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas esferas celestiais em Cristo Jesus. A palavra sentado significa o direito de admissão a tal espaço. A obra que Jesus fez na cruz conquistou tudo para nós e conquistou o direito legal de sermos admitidos nos céus. Por causa de Cristo, podemos visitar nossa terra natal sempre que quisermos. Como isso funciona? Seu homem espiritual vive dentro de você. Se fosse embora, você morreria porque seu espírito é o seu sopro de vida. No entanto, no reino de glória eterna do céu, não há tempo ou distância. Então, seu homem espiritual pode estar em você e estar sentado na sala do trono celestial ao mesmo tempo. É assim que Efésios 2, versículo 6, pode dizer que você já está sentado no céu, embora ainda esteja aqui na terra. Uma vez que possamos realmente sondar esse mistério, então podemos realmente tomar posse de tudo que já é nosso, ascendendo ao céu para obtê-lo. Lembre-se de que esta é uma das principais coisas para a qual a ferramenta de ascensão pode ser usada. Trazer todas as coisas do céu para a terra. A Bíblia realmente prova isso. Ouça a história em Gênesis, onde Jacó experimentou o céu aberto. Ele e ele sonhou que havia uma escada colocada na terra e o topo dela chegava ao céu. E os anjos de Deus estavam subindo e descendo sobre ele. Gênesis 28, versículo 12. Lá em cima estava o Senhor. E ele disse, Eu sou o Senhor. O Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaac, vou dar a você e seus descendentes a terra em que você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. E você se espalhará para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti e de sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, onde quer que você vá. E eu trarei de volta a esta terra. Eu não vou te deixar até que eu tenha feito o que eu prometi a você. Gênesis 28, versículos 13 ao 15. Nessa história, Jacó vê o céu se abrir e uma escada descer até a terra. Jacó vê anjos subindo e descendo a escada. Enquanto Deus está no topo da escada falando promessas para Jacó e sobre Jacó. Observe a ordem em que esta escritura fala sobre esta visitação angelical. Diz que os anjos estavam primeiro subindo ao céu. Depois eles estavam descendo. Você pensaria que seria o contrário? Por que você acha que eles operaram nesta ordem? Hebreus 1, versículo 14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que recebem a salvação. Então os anjos que Jacó viu naquele dia eram anjos que já estavam aqui na terra ministrando a Jacó. No dia em que Jacó viu a escada, o Senhor estava no topo dela falando promessas sobre Jacó. Salmo 103, 20 diz que os anjos dão ouvidos à voz da palavra do Senhor. Quando Deus falou essas promessas sobre Jacó, os anjos que já estavam aqui trabalhando fizeram o que os anjos fazem. Eles deram ouvidos à voz do Senhor. Quando eles ouviram Deus falando essas promessas, eles subiram a escada para pegar o material necessário para o céu fazer com que essas promessas se cumprissem. Então eles desceram a escada para liberar provisões aqui. Essa é uma das principais razões pelas quais precisamos ascender para que possamos subir aos reinos celestiais para recuperar tudo o que precisamos para fazer com que as promessas de Deus se cumpram e em seguida trazê-lo de volta para a terra. Isso inclui subir para obter a sabedoria de que precisamos para lidar com qualquer situação. Jesus falou sobre anjos ascendendo nesta ordem particular. Em João 1, Jesus disse a Natanael, Garanto-vos mais solenemente vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1, versículo 51. Existe aquela ordem estranha novamente. Os anjos primeiro ascendem ao céu e depois descem de volta. Por quê? Novamente o trabalho dos anjos é ministrar a nós. Quando Jesus esteve aqui na terra, os anjos o atenderam. Em Mateus 4, versículo 11, está escrito que no final do jejum de 40 dias, os anjos vieram para atender Jesus. Em Lucas 22, quando Jesus estava se preparando para a crucificação, no jardim do Getsemane, um anjo veio para fortalecê-lo. Portanto, de acordo com a conversa de Jesus com Natanael, quando Jesus precisava de ajuda sobrenatural, os anjos que o atendiam primeiro subiriam ao céu para obter o que ele precisava. Depois, desceriam de volta à terra para trazê-lo a ele. Continuação do livro Ascendente. Esse é o segundo áudio. A Bíblia diz que os anjos podem subir ao céu em nosso nome. No entanto, os seres humanos podem ascender? Quero dizer, uma coisa é os anjos fazerem, mas... E nós? Nós, como homens e mulheres, podemos fazer isso. A Bíblia diz isso? Sim, o exemplo mais importante de um homem ascendendo ao céu é o próprio Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio como um homem. Filipenses 2 diz que quando Jesus veio à terra, ele abandonou sua divindade para assumir a forma de um homem. Ele até mesmo sofreu e morreu na cruz como um homem em total obediência a Deus. Veja, Jesus Cristo teve que vir como um homem sem pecado ou ele não poderia ser o sacrifício expiatório por toda a humanidade. Então, Jesus veio à terra em forma de homem como nós. Em João 3, Jesus faz uma declaração que prova que ele ascenderia a sua terra natal, o céu, enquanto estivesse aqui na terra. Jesus estava falando com Nicodemos quando disse, falei-vos das coisas terrenas e não credes. Como então você vai acreditar se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais foi ao céu, exceto aquele que veio do céu, o Filho do Homem. João 3, versículos 12 e 13. Nesta escritura, Jesus está falando sobre subir e descer. Ele diz a Nicodemos que embora tenha descido do céu para a terra, também ascendeu ao céu enquanto estava na terra. Efésios 2, versículo 6 diz que estamos assentados nos reinos celestiais. Cristo foi o primeiro a fazer isso. Enquanto ele estava aqui, seu homem espiritual estava operando dentro dele ao mesmo tempo, sendo capaz de operar no céu. Jesus estava estabelecendo um padrão a ser seguido pelo restante da humanidade. Ser capaz de ascender ao céu parece um mistério impossível de ser compreendido. Jesus sabia que teríamos dificuldade em entender isso no início. É por isso que ele disse a Nicodemos, Falei-te de coisas terrenas e não credes? Como então você vai acreditar se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais foi ao céu, exceto aquele que veio do céu, o Filho do Homem. João 3, versículos 12 e 13. A Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu, um líder entre os judeus e um mestre das escrituras. No entanto, quando Jesus compartilhou essa verdade celestial com ele, ele não conseguiu compreendê-la. E só porque não podemos compreender totalmente algo das escrituras, isto não nega que ainda seja a verdade ou a sua veracidade. Jesus disse, ainda tenho muito o que lhe dizer, mas você não pode suportá-lo, nem tomá-lo sobre você e nem agarrá-lo ou abraçá-lo agora. Mas quando ele, o Espírito da verdade, o Espírito que dá testemunho da verdade, vier, ele o guiará em toda a verdade. A verdade completa. João 16, versículos 12 e 13. No reino dos céus, existem mistérios profundos. A escritura está cheia de camadas. À medida que as cavamos, o Espírito Santo nos revelará coisas celestiais que antes não podíamos nem sequer imaginar. Ao pesquisarmos as escrituras, vemos que muitos homens na Bíblia ascenderam à sua terra natal, o céu. No livro do Apocalipse, o apóstolo João teve essa experiência. Depois disso, olhei, e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvisse dirigindo a mim, como o chamado de uma trombeta de guerra, disse, suba aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer no futuro. E imediatamente eu vim sob o poder do Espírito Santo, e eis que um trono estava no céu, com um sentado no trono. Apocalipse 4, versículos 1 e 2. João era apenas um homem, e ainda assim ele ascendeu ao reino celestial. Observe que cada vez que alguém subia ao céu, era para que pudesse ter um encontro com Deus e receber revelações. Veja todos os downloads que João recebeu enquanto subia ao céu. Todo o livro do Apocalipse foi escrito a partir de sua experiência. Êxodo 24, versículos 9 ao 11, é outra prova de que os homens ascendem aos céus. A escritura diz que quando Israel estava ao pé do monte Oreb, Moisés e Arão e os setenta anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Sob seus pés haviam algo como um pavimento feito de safira, claro como o próprio céu. Eles viram Deus e comeram e beberam. Êxodo 24, versículos 9 ao 11. Moisés, Arão e os anciãos de Israel subiram à sala do trono de Deus e eram apenas homens. Observe que a escritura diz que eles comeram e beberam. Isso me diz que mais do que seus espíritos subiram ao céu, mas os seus corpos também acenderam. Existem outras escrituras para substanciar a afirmação de que podemos subir ao céu em mais do que nossos corpos físicos? Bem, o apóstolo Paulo disse que podemos. Ouça esta escritura de 2 Coríntios. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. 2 Coríntios 12, versículos 1 ao 4. Paulo diz duas vezes. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. 2 Coríntios 12, versículos 2 e 3. Quando algo é mencionado duas vezes nas escrituras, você precisa prestar atenção. De acordo com Paulo, os seres humanos podem ascender ao reino celestial, tanto no espírito, quanto em nosso corpo físico. Deixe-me te contar uma história. Meu esposo e eu moramos em uma pequena cidade no meio do deserto do Arizona. Há muitas tempestades de poeira por aqui. Quando acontecem, o ar fica totalmente preenchido com areia e sujeira. Se eu estiver do lado de fora, tenho uma forte dor de cabeça nos seios da face por respirar a terra. Bem, em um domingo estávamos em casa. Acabamos de terminar uma conferência no dia anterior e, por isso, estávamos muito cansados. Estava um bom dia com uma brisa forte, então abrimos todas as janelas. Decidimos descansar e tirar uma soneca. Quando me deitei, subi ao céu. Ao fazer isso, tive a visão mais estranha. Um perfil do meu rosto e uma grande bola de pelos do nariz projetando-se para fora das minhas narinas. É tudo de que me lembro. Então eu estava fora. Mais ou menos uma hora depois, acordei com as cortinas balançando ao vento. Eu abri meus olhos e toda a sala estava totalmente enevoada. Estendi a mão para acender a lâmpada e, ao fazer isso, vi coisas caindo do meu braço e dos lençóis. Quando acendi a luz, percebi que era sujeira, pó. Uma grande tempestade de poeira havia se levantado enquanto estávamos dormindo. Como deixamos todas as janelas abertas, o ar de dentro estava totalmente cheio de sujeira e havia uma camada de sujeira em tudo em nossa casa. Então meu esposo e eu nos levantamos de um salto e, nas três horas seguintes, passamos o aspirador, varremos e limpamos toda a casa. Quando estava terminando, percebi que não estava com uma forte dor de cabeça nos seios da face como normalmente teria por respirar a poeira. Comecei a me perguntar como isso poderia ser, já que fiquei respirando na terra por horas. Naquele momento, Deus trouxe de volta para mim a imagem que eu vi quando estava subindo para o céu. Há grande bola de pelos do nariz saindo das minhas narinas. Fiquei tão intrigada, entrei na internet para pesquisar. Descobri que a principal função dos pelos do nariz é impedir que partículas estranhas ou indesejadas entrem nos pulmões, danificando assim o sistema respiratório. Quando li isso, fiquei muito animada. Percebi que estávamos protegidos de respirar toda aquela quantidade enorme de pó e sujeira que enchia o ar de nossa casa quando subir para o céu. Enquanto estava juntando tudo isso, corri para o banheiro, assuei o nariz e olhei para o lenço de papel. Não havia nenhuma especificação de sujeira naquele lenço de papel. O que era absolutamente impossível considerando a tempestade de poeira e a limpeza. Se você já esteve ao ar livre durante uma tempestade de areia, sabe que a sujeira sempre entrará em seu nariz ao respirar o ar. Mas não havia uma partícula de sujeira na minha. Agora o que o apóstolo Paulo diz? Até hoje não tenho certeza se só subi no espírito, porque meu corpo físico não foi tocado por aquela sujeira. A Bíblia deixa claro que os homens ascenderam ao céu e eles não fizeram apenas por uma viagem emocionante. Cada vez que alguém subia, tinha um encontro com Deus ou recebia uma revelação. Quando Moisés e os anciãos subiram, eles tiveram que ver o Senhor. Eles tiveram que encontrar Deus, comer e beber com Ele. Quando João subiu, ele recebeu a instrução do céu para dar a sete igrejas. Além disso, ele recebeu o download de todo o livro do Apocalipse. Quando o homem de quem Paulo estava falando subiu, ele ouviu declarações que eram muito poderosas para serem colocadas em palavras. Revelações de que a humanidade não tinha permissão para falar. Não devemos olhar para a ascensão como uma espécie de auto sobrenatural volúvel. Ascender é uma ferramenta que Deus nos deu para nos ajudar a trazer as coisas do reino dos céus aqui para a terra. Isso inclui a sabedoria do céu, que pode nos capacitar a resolver qualquer problema. Eu estava em uma turnê em Oklahoma. Quando cheguei, pude sentir que algo estava acontecendo no espírito. Então, em vez de tentar usar o meu próprio raciocínio para descobrir, pedi ao Senhor que me levasse. Quando Ele me levou, tive uma visão de duas bruxas com chapéus pretos e bonés de costas para mim. Eles não sabiam que eu estava lá. Um estava sentado no leste, o outro no oeste. Quando saí da visão, perguntei a Deus o que estava acontecendo com eles. E eu o ouvi dizer. Eles viajam juntos. Quando perguntei a nossa anfitriã o que ela sabia sobre duas bruxas que viajavam juntas, ela disse que os maiores convéns de bruxaria daquele estado ficavam naquele condado. Ela disse que esses convéns não ficavam em um lugar, mas viajariam de leste a oeste. Quando perguntei a Deus o que fazer a respeito, Ele me disse uma palavra. Elevar. Naquele momento, eu sabia que Ele queria que eu ascendesse. Quando subi, encontrei meu homem espiritual voando pelo céu, olhando para uma bruxa que estava voando para o oeste em uma vassoura. Eu estava acima dela, então só vi sua nuca e suas costas. Ela não sabia que eu estava ali. Eu vi isso por apenas alguns segundos, e então eu apenas ordenei que ela caísse no nome de Jesus. Imediatamente, ela começou a cair do céu para o chão. Então a mesma coisa aconteceu novamente. De repente, eu estava sobre uma bruxa que estava voando para o leste. Mais uma vez, ordenei que ela caísse em o nome de Jesus. Ela também caiu do céu para a terra. Naquela semana, aconteceram sinais e maravilhas naquela área. As pessoas daquele condado oraram por anos contra esses convéns. Através da ferramenta de ascensão, eles foram derrotados em 20 minutos. Quando você aprender a subir, a batalha contra o inimigo será rápida e decisiva. Continuando o livro Ascendente, este é o terceiro áudio. Agora vou dar alguns passos simples que o ajudarão a se posicionar para ascender. Se você realmente deseja ascender facilmente o tempo todo, Uma das melhores coisas que você pode fazer é cultivar um céu aberto em sua casa. O que quer dizer com isso? No céu existem portas, janelas e portões que, quando abertos, permitem que você acesse o céu para que possa subir e descer facilmente. Lembre-se do que Jesus disse em João 1, Eu vos garanto, mas solenemente vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1, versículo 51 Veja, os céus foram abertos primeiro, então os anjos começaram a subir. Quando o apóstolo João foi levado ao céu, ele disse, Eis aqui uma porta aberta no céu. Apocalipse 4, versículo 1 João ascendeu facilmente ao céu, porque primeiro havia uma porta aberta. Uma maneira simples de fazer com que essas portas se abram é com sua ação de graças e louvores. O Salmo 100 diz que entramos nas suas portas ou por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Salmo 100, versículo 4 Quando você cultiva um fluxo de louvor a ações de graças e a adoração em sua casa, isso abre literalmente os céus. Uma das melhores coisas que você pode fazer é passar um tempo todos os dias em adoração focada. Eu reservo um tempo diário para me concentrar ferozmente no Senhor. O que quero dizer focar ferozmente é, se a minha mente fica distraída, eu trago de volta ao Senhor imediatamente. A Escritura diz que precisamos oferecer um sacrifício de louvor. Se você reservar um tempo para fazer isso, criará um céu aberto em sua casa. Isso permitirá que as coisas do céu fluam para dentro de sua casa e que você acenda facilmente aos céus. O próximo passo que permite que você acenda aos céus é se lavar no sangue de Jesus Cristo. Lembre-se de que Efésios 2, versículo 6, diz que estamos assentados nos reinos celestiais em Cristo ou com Cristo. Agora ouça o versículo que está logo antes. Efésios 2, versículo 5, diz Mesmo estando nós ainda mortos em pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos? Você tem o direito de ir para o céu porque você está sendo purificado de seus pecados pela obra expiatória que Jesus fez na cruz. Precisamos ser purificados de nossos pecados antes de subir a montanha de Deus. Deixe-me dar um exemplo do Velho Testamento. Em Êxodo 19, o povo israelita estava ao pé do Monte Oreb. Deus chamou Moisés e disse-lhe para santificar os israelitas porque ele iria descer a montanha para visitar o povo. Como parte das instruções de Deus para preparar o povo para essa visitação, o Senhor disse a Moisés E tu marcarás limites para o povo ao redor, dizendo Guarda-te que não subas ao monte, nem toques nos seus limites. Quem tocar o monte certamente morrerá. O Senhor disse a Moisés Desce e avisa o povo para que não cheguem ao Senhor para olhar e muitos deles morram. Êxodo 19, versículo 12 e versículo 21 As pessoas estavam tão ansiosas para ver o Senhor que barreiras foram erguidas na base da montanha para impedi-las e as pessoas foram advertidas a não cruzá-las. Por que as barreiras foram erguidas? Porque a lei que permitiria ao povo ser purificado de seus pecados ainda não havia sido dada. Portanto, se o povo subisse a montanha com seus pecados sobre eles, eles pereceriam na presença da santidade de Deus. Depois que Moisés construiu as barreiras que santificaram o povo, Deus desceu em toda a sua glória para falar verbalmente os mandamentos aos israelitas. Depois a escritura diz isso Quando o povo viu o trovão e o relâmpago e ouviu a trombeta e viu a montanha em fumaça, eles tremeram de medo. Eles ficaram à distância e disseram a Moisés Fale você mesmo e nós ouviremos, mas não deixe Deus falar conosco ou morreremos. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio para testá-lo, para que o temor de Deus estejam em vocês, para impedi-lo de pecar. O povo permaneceu à distância, enquanto Moisés se aproximava da escuridão densa onde Deus estava. Êxodo 20, versículos 18 ao 21 Você ouviu isso? As pessoas não queriam ouvir a lei de Deus. Eles não puderam receber isto. Moisés respondeu a eles dizendo, não tenham medo. Deus veio para testá-lo, Para que o temor de Deus estejam com vocês, para mantê-los livres de pecar. Êxodo 20, versículo 20 Moisés entendeu que o pecado deles os estava impedindo de subir a montanha para estar com o Senhor. Moisés sabia que se eles não recebessem seus mandamentos e não fossem purificados de seus pecados, a separação continuaria. Agora ouça o que o próximo versículo diz. O povo permaneceu à distância, enquanto Moisés se aproximava da escuridão onde estava Deus. Êxodo 20, versículo 21 O povo foi cortado de um encontro sobrenatural com Deus, por causa de seu pecado, enquanto Moisés, que entendia a importância da santidade, ascendeu à presença de Deus. Aconselho você a ser lavado no sangue de Jesus Cristo, antes de se encontrar com Deus. Se você fizer isso, verá que a barreira que foi erguida na base da montanha será removida. Então você acenderá facilmente a presença do Deus vivo, como Moisés fez. Agora, depois de se lavar no sangue de Jesus, passe algum tempo orando em línguas. Em Judas 1, versículo 20, diz Mas vós, amados, edificai-vos, alicerçados, na vossa santíssima fé, erguei-vos como um edifício cada vez mais alto, orando no Espírito Santo. Ao orar no Espírito, você se edificará, então o seu homem espiritual se elevará cada vez mais alto, em direção aos céus. Às vezes, oro assim por uma hora antes de buscar subir, especialmente se estou tendo dificuldade em subir. Depois de se lavar no sangue de Jesus, ore no Espírito e estará pronto para subir. Você pode começar fazendo um decreto afirmando que tem o direito de fazê-lo. João 22, 28, diz Antes de subir, decrete que você tem o direito de subir. Você também pode decretar Filipenses 3, 20 e Efésios 2, 6, em voz alta. Agora, lembre-se, você é um cidadão do céu e está sentado nos reinos celestiais em Cristo. Ao falar estas escrituras, isto estabelecerá seu direito bíblico de ascender às regiões celestiais. Agora, conforme você começa a ascender, você precisará ativar sua fé. A Bíblia diz que podemos ascender aos céus pela fé, em Hebreus 11, 5, diz As escrituras dizem que sem fé, Não é possível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 Obviamente, Enoque foi um homem que agradou a Deus por causa de sua fé. Tanto que foi sua fé que o capacitou a ascender ao céu, sem primeiro experimentar a morte. O que mais você deve fazer para se preparar para subir? Você precisa saber que o Espírito de Deus, que vive em você, o capacitará a ascender. Quando o apóstolo João subiu ao céu, uma voz disse-lhe, Suba aqui e eu mostrarei o que deve acontecer no futuro. E imediatamente eu vim sob o poder do Espírito Santo. E eis que um trono estava no céu, com um sentado no trono. Apocalipse 4, versículos 1 e 2 Foi pelo poder do Espírito que João foi capaz de ascender. Outro ponto é este. Você pode comandar seu Espírito para subir. O Espírito de João recebeu a ordem de subir ao céu. A Bíblia diz que você pode ascender por causa da obra de Cristo na cruz. Não será impróprio para você comandar o homem espiritual para subir, assim como o Espírito de João foi ordenado. Uma maneira de se posicionar fisicamente para subir é mergulhar em um sono profundo, ou que a Bíblia chama de transe. Quando eu faço isso, eu tenho visões realmente claras e ouço muito claramente. A palavra transe significa um estado semiconsciente, aparentemente entre dormir e acordar, no qual a capacidade de funcionar voluntariamente pode ser suspensa. Em Atos 22, o apóstolo Paulo entrou em transe. As Escrituras dizem que depois que Paulo recuperou a visão, após ser derrubado de seu cavalo, ele entrou em transe. Quando voltei a Jerusalém e estava orando no templo, caí em transe e vi o Senhor falando. No versículo 18, Paulo entrou em transe, um estado semiconsciente, aparentemente entre dormir e acordar. Durante o transe, ele teve uma visão muito clara falando com ele. Quando você se permite ser puxado para um estado de transe, isso permite que você veja muito claramente no Espírito. Em Atos 10 está escrito que Pedro entrou em transe. Ouça o que aconteceu. No dia seguinte, enquanto ainda estavam a caminho e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao telhado da casa para orar, por volta da hora sexta ao meio-dia. Mas ele ficou com muita fome e queria algo para comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, um transe tomou conta dele. E ele viu o céu aberto e algo como um grande lençol abaixado pelos quatro cantos, descendo para a terra. Continha todos os tipos de quadrúpedes e bestas selvagens e coisas rastejantes da terra e pássaros do ar. E uma voz lhe disse, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, Não de maneira nenhuma, senhor, pois nunca comi nada que fosse comum e profano ou cerimonialmente impuro. E a segunda vez lhe disse a voz, Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por três vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. Atos 10, versículos 9 ao 16. Observe que quando Pedro estava naquele transe, ele teve visões do céu e ouviu a voz do Senhor muito claramente. Quando estamos em um sono profundo ou em estado de transe, Nosso espírito pode subir facilmente e podemos ver e ouvir as coisas com clareza. Você saberá se está entrando em transe porque sentirá um peso tomar conta de você. Uma forte atração para dormir. Se você sentir isso vindo sobre você enquanto você acende, não lute contra isso. Pegue seu travesseiro e deite-se. Gosto de me levantar uma hora mais cedo do que normalmente faço. Então ainda estou com sono. Oro em línguas até que minha mente se acalme. Então eu me deito e me permito cair naquele sono profundo. E mantenho meu diário ao meu lado. Então quando começo a ver ou ouvir coisas, eu me acordo e escrevo. Isso me leva ao meu próximo ponto. Interaja com tudo o que você vê no céu. Se Deus o levar para cima e mostrar a você um amigo que está doente, ordene que este indivíduo fique bom. Continua a ação do livro Ascendente. Este é o quarto e último áudio. Se Deus te mostrar o pecado, então coloque o sangue de Jesus nele. Se Ele lhe mostrar algo que você não entende, pergunte a Ele o que significa. Agora, antes de descer, pergunte ao Senhor o que Ele deseja que você traga de volta. Tudo o que Ele disser, agarre-o pela fé e traga de volta. Tudo o que você vê nesses encontros é seu, porque a Bíblia diz em Deuteronômio, As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que possamos cumprir todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29 Há alguns anos, durante a recessão econômica que atingiu os Estados Unidos, a empresa de meu marido fechou. Eles reservaram apenas um emprego em um ano. Seu desemprego acabou e estávamos em apuros. Em vez de tentar descobrir o que fazer por conta própria, pedi ao Senhor que me levasse ao céu para que pudesse obter a sabedoria de Deus do alto. Enquanto estava lá, vi meu esposo caminhar até um cofre, abri-lo e tirar um grande diamante. Perguntei ao Senhor o que deveria fazer com isso e Ele disse, As coisas reveladas a você pertencem a você. Então, pela fé, levei aquele diamante comigo para a terra e o lancei. Uma semana depois, meu esposo conseguiu um emprego no valor de um quarto de milhão de dólares. Nota final sobre Kate Souza. Kate Souza é a fundadora e presidente da Expecting Dance Ministries. Ela foi apresentada na TBN 700 Clube, God TV, Extreme Prophet City Watch e vários programas de rádio nos Estados Unidos. Seu poderoso testemunho de transformar o cativeiro em promessa mudou a vida de muitas pessoas em todo o mundo. Ela é a autora de série do cativeiro, A Chave para o Seu Fim Esperado, que atualmente está sendo ensinada em mais de 500 prisões em todo o mundo. Nesta temporada, ela está perseguindo furiosamente a luz de Jesus para curar as almas dos cristãos em todos os lugares. Junte-se a ela em sua busca e sua vida será transformada para sempre. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém. Te louvo, Senhor. Te glorifico. Receba, Espírito Santo. Abro para Ti. Ora, mamaxira, maçura, andabaxira, namaxura. Receba essa impartição desta leitura agora em o nome de Jesus. Aleluia! Amém.